Fala galera, Marcelo Lima Estamos aqui hoje no Arrumando Nosso Ninho No canal Desmamou A gente vai falar hoje de adestramento Então a gente vai começar nossas aulinhas de adestramento O que a gente falou na aula passada Algumas semanas atrás A gente falou o seguinte Que você precisa ter O controle do seu cachorro Que você faz parte da família dele Então a partir de agora A gente vai ter que comprar algumas coisinhas Para o cachorro São petiscos Então esses palitinhos aqui Que chamam a atenção do cachorro Você quebra em pedacinhos pequenos Porque você vai usar isso aqui Para adestrar o cachorro Você precisa ganhar a confiança dele Você precisa ganhar a atenção dele De alguma forma Então o cachorro, você vai ensinar para ele Algumas coisas Para ele Você vai mostrar para ele Que ele vai ter vantagem Se ele fizer alguma coisa Então a gente chama de recompensa A gente vai fazer com que ele Faça algo Em troca de alguma coisa gostosa para ele Que vai ser a recompensa Se ela fizer alguma coisa Que me interesse Ela vai ganhar mais Mas como é que a gente ensina o cachorro a sentar? Você vai colocar o petisco Entre os olhos dela Tá? Você vai colocar aqui E vai empurrando para trás Sem deixar ela pegar Ela senta automaticamente Aí você dá Deu para entender? Então vamos lá Você vai colocar entre os olhos E empurrar para trás Tá? Então eu coloco entre os olhos E vai empurrando para trás O cachorro se senta Na hora que ele senta você solta Na hora que você der o petisquinho para ele Você vai Fazer um barulho Olha lá Eu vou fazer assim Ela vai sentar Eu dou E faço o barulho Tá? Uma estala de dedos Uma subiu Por que isso? Tá? O que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai parar de dar o petisco para ela em algum momento Tá? Então ela tem que entender que esse barulho é o petisco Tá? Então você vai associar o petisco Ao barulho Então ele vai fazer tudo aquilo Para ganhar aquele petisco de novo Eu vou dar o petisco para ela E vou fazer o barulhinho Tá? Vamos lá Eu vou colocando para trás Não deixa ela pegar Sentou? Eu dou o petisco Que fácil Concluiu o negócio Eu vou pegar aqui Vou colocar Sentou? Eu não dei Isso está aqui Eu só agradeci a água Tá? Vem aqui Senta Aí eu dou de novo Você vai dar o petisco algumas vezes E uma vai dar só agradecimento Vai dar petisco algumas vezes E uma só agradecimento Não faça tudo no mesmo dia No primeiro dia Segundo dia Terceiro dia Você só dá o petisco Depois você vai mudando isso Depois você vai mudando isso Todos você faz agradecimento Nos três Nos quatro Só que um você não dá o petisco Você só agradece ela Tá? Retribui ela Tá bom? E você vai aumentando O ritmo disso Você faz Para cada dois petiscos Um Para cada um petisco Um Depois você faz Um Dois E um petisco Um petisco E você vai aumentando Você vai mudando E tem uma hora que você Paga o petisco E ela vai entender Que isso aqui É o petisco dela Por que você leva O petisco Em cima dos olhos? Porque com o tempo Você vai falar Senta Ela vai entender Que é o senta Então A gente vai dando O petisco aqui E de uma hora Se você só faz assim Ela vai sentar Com o tempo Você vai colocando A palavra Então você vai Senta Senta Tá? Que ela vai entender Levanta Não Não quero a pata Levanta Você é cara de pau O que você vai fazer agora? Ela está em pé Então eu vou fazer Ela sentar É o que ela já sabe Tá? Mas só com o movimento Na mão Ela tem que sentar Eu faço assim Ela tem que sentar E você agradece ela Tá? Eu não falei mais nada E você vai Introduzindo o senta Então você Põe o petisco Senta Põe o petisco Senta Ela vai entender A palavra Senta Tá? Ela vai associar O senta Com o sentar E ganhar o petisco E a gente vai Fazendo assim Com o tempo Eu sei que dá trabalho Eu sei que é difícil Entender Mandem suas dúvidas Para a gente Que a gente vai Tirando dúvidas Com vocês Resumindo Você vai cortar o petisco Pode ser bifinho Pode ser salsicha De frango light Coisa leve Para o cachorro Porque o cachorro Ele vai sentir O estômago dele É muito levinho Bem maravilhoso Que o nosso Vai deixar em pé Aí você vai colocar O petisco Entre os olhos E empurrando para trás Ela vai tentar pegar Não deixa ela pegar Ela vai tentar pegar Quando ela sentar Você solta na boca E você fala Senta Tá Ou você faz o Olha lá Ela levantou para sentar Porque ela quer o petisco Entendeu Ela funciona assim Hoje em dia Ela já é bem adestrada Ela entende as coisas Mas ela adora isso aqui Tá Com o tempo Você vai pegar E vai fazer assim Tá Fala assim Não A outra Senta Essa Não Essa aqui Agora o cara quer Não A outra A outra Isso Ai É o meu bebê Essa aqui Sabe tudo Essa aqui Então é isso gente Com o tempo Vocês vão entendendo isso Isso não é para fazer O cachorro de circo Isso é para você ter controle Sobre o bichinho É para você ter controle Sobre o animal É para o animal entender Que você está no comando E você quer o bem dele Tá bom Então Não pense que a gente vai Transformar o seu cachorro Em um cachorro de circo Não é nada disso Tá bom E o cachorro com o tempo Ele vai entender Quando você está bravo E quando você não está bravo Quando é sério E quando não é sério Tá bom Essa aqui é a Catarina Catarina A nossa modelo Né Né Nossa modelona Né Ela vai ensinar Os seus bichinhos A fazer a mesma coisa Que ela faz A ser um cachorro controlado Primeira coisa Põe o petisco Entre os olhos Empurra para trás Sentou Solta Senta Ou faz assim Tá Com o tempo Você vai diminuindo A quantidade de petisco Que tem E vai só no agradecimento Senta Agradecimento Senta Agradecimento Com o tempo É só agradecimento É isso gente Bem pessoal Essa foi a aula de hoje Obrigado Mais uma vez A gente vai se falando Não esqueça de curtir o nosso vídeo E assinar o nosso canal Ok Então só lembrando Petisco Entre os olhos De pôr para trás Sentou Solta Agradece Senta Tá É simples Tá Depois a gente vai fazer o fica Depois a gente vai aumentando a graduação Para você ter controle do seu bichinho Tá bom Muito obrigado Até a próxima Tchau